O pessoal da Faca Tutoriais é o seguinte, você tem que ver no seu painel, aqui ó, cada canal de vídeo tem que estar habilitado isso aqui, tá vendo? Se isso aqui não tiver habilitado, sim ou não, você vai acontecer esse problema, tá? Então você tem que deixar cada canal, tudo ele habilitado, pra poder, quando chegar, quando chegar você soltar um vídeo. Ó, quando você soltar um vídeo, passa de um vídeo pra outro, tá vendo?